A família ortomixoviridae, ela tem esse nome justamente, a família orto, que significa verdadeiro. Ou seja, são patógenos verdadeiros de epitélio que secretam muco, de mucosa, relacionado ao trato respiratório. Então, todos os ortomixovírus, eles determinam problemas do trato respiratório, que, principalmente, secreção mucosa. Então, eles são verdadeiros patógenos de epitélio mucoso. Falando especificamente, a gente está falando mais do epitélio respiratório. Então, eles estão relacionados a essas infecções restritamente do epitélio respiratório, do trato respiratório. Então, obviamente, afeta animais humanos, como a gente já falou, as diferentes gripes que existem, diferentes quadros respiratórios, que têm uma grande importância, inclusive, a questão da mortalidade, tem toda uma questão de uma preocupação sanitária, inclusive, com a espécie de produção animal, como aves, suínos, especialmente aves. A gente vai falar um pouquinho mais disso. E é causador, um dos principais, a gripe, ou a influenza. Influenza, vírus ou vírus, o vírus da gripe ou vírus da influenza. É o principal representante da família Ortomixovirid. E isso que a gente vem acompanhando, da importância com relação à família Ortomixovirid, que justamente são os casos de gripe e os novos tipos de vírus da gripe que são descobertos, envolvidos em diferentes surtos, em diferentes espécies de animais, inclusive o próprio ser humano. A última epidemia, que na verdade foi chamada de uma pandemia do vírus da gripe, que foi associada a um vírus que tem origem em suíno, que foi em 2009 a chamada pandemia da gripe suína, H1N1, o novo influenza A H1N1, como é o nome mais correto, a denominação mais correta desse chamado. Então, na última década, praticamente, a epidemia de 2009 foi a que mais causou uma repercussão mundial, até houve críticas com relação à Organização Mundial de Saúde, decorrência do alarme que foi feito, de todo, mais um barulho, para algo que não teve uma grande, uma proliferação muito grande, ao ponto de causar uma mortalidade muito alta, dos casos de gripe. Mas o grande problema é que ela se espalhou rapidamente para o mundo todo. Isso já dá para ter uma dimensão de como essa família viral vai se adaptando a diferentes hospedeiros, e isso faz também com que possa aparecer um vírus que age restritamente em uma espécie animal, ele pode ganhar funções decorrências de ciclo-replicação, que vai acontecendo a mistura de materiais genéticos com outros vírus, justamente também a questão de variabilidade genética pelo seu próprio RNA. Então, tudo isso condiciona da família ortomixovirida, especialmente o vírus da influenza, ser um dos vírus mais pesquisados no mundo, justamente para entender um pouquinho dessa variabilidade genética. E aqui a gente vai dar de cara hoje, com um novo tipo de genoma viral, que até agora a gente não viu que justamente é um vírus RNA, porém, o seu material genético é segmentado, coisa que até agora a gente não viu nenhuma família com relação a isso. E para a gente entender um pouquinho melhor, a gente vai falar disso. Essa questão do óbvio, verdadeira, é uma das informações aqui. Não, isso daqui vem da iluminação, do porquê da classificação. Então, isso vem do grego, ele deriva da palavra verdadeira. Porque eles eram verdadeiros, porque eles foram estritamente isolados a partir de infecções do trato respiratório. Então, conseguiram identificar esse vírus em nenhum outro local, somente no trato respiratório. Então, consideraram essa característica dele só infectar o trato respiratório, como eles sendo patógenos verdadeiros, ou patógenos relacionados somente ao trato respiratório, ao trato em mucosa, não afeta outras células. Também, também, já que são tratos de mucosa. Sim, também, tem a ver. Tem, tá? A gente vai falar melhor disso lá na educação. Então, é esse o problema aqui, tá? Se alguém fosse aqui um produtor de cinema, ao invés de ficar procurando o vírus que transforma a pessoa em zumbi, querendo fazer o filme apocalíptico, com o vírus sendo o ator principal, fala de influência. Que esse, sim, tem algum nexo com a ficção, pelo menos, ou algum nexo com a realidade, do que pode ser mesmo um grande problema, ao ponto que a gente viu, em 2009, da forma como foi disseminado esse vírus. O mesmo vírus, tendo origem lá no México, no sul dos Estados Unidos, foi o mesmo vírus isolado em todo canto do mundo. Foi o mesmo vírus, o mesmo tipo padrão da doença, essa mesma severidade que foi da influenza H1N1, que aconteceu em 2009, que vem causando dano até hoje também. Então, a família Artomic Suviridium, em especial os influenza vírus, eles são considerados a principal ameaça à saúde pública. Porque não se tem a perspectiva, mas, obviamente, existe uma variabilidade genética muito grande desses vírus, ao ponto de esses vírus, à medida que vão se replicando, determinando casos em humanos, eles vão se potencializando, se amplificando cada vez mais. E o grande problema é que a gente vai ver que, durante a replicação, há uma grande possibilidade de ocorrer rearranjos no genoma desse vírus, formando novos vírus, com esse vírus podendo ganhar, ou perder uma função, né, a questão de infectividade, a questão de patogenicidade e tudo mais. Por causa da segmentação. A gente vai falar disso mais à frente. Tá bom? Aqui é só pra gente mostrar o porquê dessa importância de saúde pública, né, isso aqui a gente tá falando dos casos, né, da influenza H1N1, né, que foi chamada aí a gripe suína. Coitados suínos levaram a culpa nisso daí, né, mas é originalmente de suína, mas que, logicamente, a transmissão aí foi em decorrência de população humana pra outra população humana, né. Então, a gente vê aqui a evolução, né, dos casos da doença, de acordo, se espalhando em todos os cantos do mundo, tá. Então, aqui é o mapa epidemiológico mostrando aí que, né, até aí, em seu status, o número de casos que estavam sendo notificados até 7 de maio de 2009, sendo que o surto começou aí em abril, né, então se tem uma evolução, em abril não, em maio, essa segunda semana, finalzinho de abril começou o aparecimento dos casos, tá. Sendo que o Brasil ainda não aparecia, mas, logicamente, depois teve muitos casos no Brasil, tá, com relação à influenza H1N1. Tá bom? Então, os gêneros, tá, a família ortomixoviridia, ela não tem classificação em subfamília, somente em gêneros. E os gêneros são classificados com relação à variabilidade genética dos influenza vírus, tá. Então, a gente vai ver, pela única vez, uma exceção, até, né, a nomenclatura normal que a gente classifica com gênero, né, então a gente fala influenza vírus, né, a terminação vírus que caracterizava a denominação de gênero, tá. No caso aqui, a classificação de gêneros, quanto à família ortomixoviridia, ela se baseia em quatro gêneros. Sendo três gêneros principais, os dois primeiros sendo de grande importância, considerados as variações do vírus da influenza. Então, o gênero específico, mais patogênico, que está relacionado a grande importância na saúde pública, como também saúde veterinária, é o gênero influenza A. Tá? Esse é considerado o gênero, tá certo? Que a gente vai ver que as nomenclaturas do vírus da influenza, elas seguem normas de padrões internacionais que foram sendo necessárias ao longo do aparecimento das epidemias causadas por ele. A tipificação, é necessário você colocar a origem, a gente vai falar mais à frente, mas é só para adiantar para vocês, tem uma variedade de informações que devem ser classificadas, devem ser nomeadas na classificação desses vírus, tá. Então, é a influenza A que é o mais importante. A influenza A, ela atinge tanto animais como também humanos. Aí os animais aí incluem tanto aves como também mamíferos, tá. Com relação a isso. E tem uma importância muito grande. Justamente são os influenza A que são os altamente patogênicos, são realmente os que acometem os responsáveis aí por surtos, né, decorrente dessas pandemias, dessas epidemias de gripe, tá. Tem uma alta importância sanitária devido a essa alta variabilidade. Então, a gente vai ver que o gênero ortomixovirida, especialmente os influenza vírus, tem uma ampla capacidade de recombinar o seu genoma com outros influenza vírus. Então, muitas dessas situações, não sei se vocês viram isso na virologia, quando vocês viram lá na micro geral, ocorre um fenômeno, uma forma de recombinação gênica, que a gente chama de ressortimento. Que nada mais é de você ter dois influenza vírus infectando a mesma célula, e quando você tem a liberação do genoma no sintoplasma ali da célula, tem como controlar de quais segmentos são de cada vírus? Não. Então, na hora de incorporar, formar um novo vírus, é feito o quê? Uma mistura entre esses genomas. Então, três segmentos de um mais quatro do outro e por aí em diante, formando o quê? Um novo vírus. Tá? Formando novos vírus. Isso faz com que você tenha essa alta variabilidade com relação aos tipos de influenza vírus, tá. E aí vem o que comumente a gente costuma falar, quais são os tipos, né, ou sorotipos do vírus de influenza, tá, que justamente segue a denominação do H1N1, o que é esse H, o que é esse N, tá. São justamente pela composição, pelo tipo de glicoproteína de envelope que cada influenza vírus carrega, que cada influenza vírus tem. Tá? Então, por exemplo, o influenza vírus H1N1 significa o quê? Que ele tem uma proteína H, que a gente vai falar que é uma glutinina, do tipo 1, e a neuraminidase do tipo 1. A gripe, né, o caso da gripe aviário, o H5N1, você já tem a modificação dessa é uma glutinina pro tipo 5 já. É um outro tipo que vai induzir uma resposta imune totalmente diferente. E é justamente uma glutinina que tem a função de ligação ao receptor celular. Então, vocês estão vendo que, por exemplo, num ressortimento, que eu acabei de explicar pra vocês, mostrar, né, citar pra vocês, você tem, por exemplo, o genoma do ortomix virídio, eles são oito segmentos. Cada segmento é responsável por codificar uma proteína. Digamos que você tem um segmento lá de dois vírus, A e B. Ou um H1N1, um H5N1. Tá? O que que pode acontecer disso daí também? Você tem recombinação entre esses genomas. Digamos que um pegue um genoma que codifica lá a proteína H de um outro e faz agora, por exemplo, um H1N1 infectando a mesma célula que um H2N2. Você faz a recombinação, você tem um H1N2, o H2N1, por aí em diante. Você tem uma série de possibilidades de recombinações. Tá? E isso é o que traz a grande importância com relação ao familiar ortomix virídio. Tá? Então, essa subtipagem, né, com relação ao... O sorotipo, né, por parte da sorologia, são decorrentes da glicoproteína do envelope. E uma das glicoproteínas mais importantes, que apresenta em maior quantidade, né, no envelope do vírus, é a proteína H, tá? Também chamada de HA. Tá? Cujo nome justamente deriva da sua nomenclatura, que é a hemaglutinina. Tá bom? E hoje, até hoje, até o momento, existem 18 novos tipos, 18 tipos, tá? De hemaglutininas. Então, você tem H1N1, H1N1, H2N3, H4N4, por aí, H7N4, H18, tá? De 1 até 18 tipos de hemaglutinina. Então, você tem diferentes formas aí de recombinação, tá? Com relação a isso. E a função da hemaglutinina são justamente o quê? A ligação do vírus à célula. É o principal grupo, principal glicoproteína responsável pela ligação do vírus à célula, tá? É essa hemaglutinina que, a partir da ligação ao receptor celular, é que vai determinar a penetração do vírus, que a gente vai falar que é por fusão, a gente vai mostrar pra vocês o ciclo replicativo do vírus, tá? E justamente tem esse nome por quê? Porque ela tem uma função hemaglutinante, tá? Em estudos, né, em ensaios, em vitro, né, em laboratórios, viram que esse vírus, em contato com a célula do sangue, consegue aglutinar hemácias. Então, algumas técnicas que poderiam ser utilizadas podem ser de formas de hemaglutinação, técnicas pra diagnóstico, né? Vocês viram com a professora Suzana, não viram? Inibição, hemaglutinação, hematissorção, por aí em diante, tá? Então, são formas, uma forma que pode ser utilizada é o teste da hemaglutinação pra identificação também de ortomixovírus, em especial os influentes do vírus, tá bom? E é o HA que é o responsável pela principal indução da resposta imune, tá? É o sítio mais antigênico do vírus. É o principal epítopo. A gente vai ver isso aí em imunologia, tá? Mas é o principal local de estimulação no qual a indução da resposta imune, tá? Então, são produzidos anticorpos contra o HA na tentativa de neutralizar a ligação do vírus à célula. Tá certo? Ok? Bem, então, a dissorção, quem é responsável é a glicoproteína HA, tá? A hemaglutinina, aí. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? E a outra glicoproteína do envelope, que tem uma importância não tão menor do que a hemaglutinina, é a neuraminidase. Notem a forma, o nome dessa proteína, de glicoproteína. É uma proteína estrutural, mas olha a terminologia dessa proteína. Aze. Ela também é um co-receptor, ela acaba também, está relacionado a facilitar a dissorção do vírus, a ligação do vírus à célula, porém, ela tem uma função enzimática também, tá? Qual que é a característica do epitélio que o vírus infecta? O hidrato respiratório. Então, ele tem como barreira física o quê? A secreção de muco. Justamente, a secreção de muco se deve ao fato do quê? Como que ela protege, esse muco protege da ligação do vírus a célula, do vírus chegar até a célula? Como se fosse uma barreira física ali, não é? Nesse muco, também tem substâncias químicas? Tem, tem a mucina, que é um dos fatores proteolíticos. Outra questão é que o muco se torna esse aspecto viscoso justamente por essa grande secreção proteica, certo? Então, é função de um vírus, para ele conseguir chegar até o receptor, na camada superficial da célula, ele tem o quê? Que penetrar nesse fungo, nesse fungo, nesse muco. Penetrar nesse muco justamente por quê? Quebrando essas ligações, essas proteínas inseridas no muco. Quem que faz isso? A neuraminidase. Então, somente pela estrutura do vírus, onde ele vai ter essas glicoproteínas no envelope, já vão determinar, à medida que ele vai entrando em contato com esse muco, a quebra dessa característica viscosa do muco, fazendo com que ele consiga atingir lá a superfície celular, onde ele se liga com o receptor celular. Então, a neuraminidase, além de ser um co-receptor, também para a ligação do vírus à célula, ele é responsável por essa clivagem, tanto da amucina, como também de alteração do receptor celular, determinando a penetração do vírus à célula. Então, ele vai facilitar essa penetração, como também a liberação de novos vírus. Quando eles forem liberados, eles também vão ter a camada de muco. Não vai ter ali presente? Quando esse vírus for liberado? Então, também para sair, para cair na luz ali, e para ser transmitido e por aí em diante, ele vai quebrar essa cadeia de muco, também pela neuraminidase. E além do HA, também ele tem função antigênica, ele tem função de estimulação da resposta imune, mas o principal é a hemagglutinina. E aqui existem 11 tipos de neuraminidase. Então, se a gente for pegar, fazendo as contas aí, 18 vezes 11, quanto dão? 198 combinações possíveis de vírus da influência. H1N1, H1N2 e por aí em diante. Por forma de exclusão. Então, você tem 198 tipos diferentes de vírus podendo ser surgido, até, esse é o número atual que a gente tem de tipos de glicoproteínas. Mas o que que vem? Por exemplo, a aula que eu dava há dois anos atrás, eu falava que existiam nove tipos só de neuraminidase. Atualmente, tem o quê? 11 tipos. Então, cada vez que passa, você está tendo recombinações genéticas. Você tem variações genéticas no segmento que podem produzir o quê? Novos vírus com outros tipos de hemagglutinina e outros tipos de neuraminidase. Ao ponto desse número só crescer, só aumentar. Tá certo? Bem? Então, é muito importante, quando você tem um relato de uma gripe que não é sazonal, que é uma gripe que causa mais patogênica, é necessário você fazer a tipificação, isso é obrigatório, é uma regra internacional da Organização Mundial de Saúde, determinar a tipificação, como também é uma regra internacional da Organização Mundial de Saúde Animal, nos casos de gripe que você tem, principalmente, em aves. Você tem que tipificar qual é o influenza vírus que está causando ali, do tipo A, do tipo B, do H1N1, H5N1, é isso que você tem que verificar também, tá? Alguém tem alguma dúvida com relação a essas glicoproteínas do envelope? Não? Tá? E aqui eu listo pra vocês os patógenos, que já são mais específicos, né? E os mais importantes. Eu até coloquei em negrito aqui os principais, tá? H1N1, que aumenta a solidariedade em humanos e também em suínos, ó, tá? O H7N7, que antes era um dos poucos influenza vírus causadores aí da influência, influenza equina, da gripe equina, tá? De uns anos pra cá, praticamente de uns 5 anos pra cá, um dos tipos mais prevalentes estão sendo agora esse outro aqui, o H3N8. Então, pra você ver como tá mudando, né? A espécie de vírus predominante em algumas espécies de animais, tá certo? E olha isso daqui em aves aquáticas. O que que é isso daqui? HNNN. De qualquer tipo já foi identificado. Tá certo? Olha a situação aqui. Então, a espécie, a ave, né? Especialmente a avicultura, é uma das culturas onde a influenza passa a ter uma importância muito maior, tá? Então, vocês vão ver lá com o professor Oliveiro, na disciplina de medicina aviária, o quanto a gripe aviária, o quanto a influenza aviária é preocupante na produção avícola, tá? Especialmente relacionada à sanidade animal. Tá certo? Justamente em decorrência do quê? De um amplo contato. A influenza aviária, ela começou a aparecer no cenário mundial no ano de 2001, tá? Próximo aí 2000, 2001. E causou uma grande repercussão no Brasil, apesar do Brasil nunca ter registrado nenhum caso, nenhum foco de influenza aviária. Mas o Brasil, ele mantém, né? O Ministério da Agricultura, ele mantém uma equipe de vigilância permanente. Mesmo nunca ter apresentado um único caso, tá? Por quê? Porque a gente vê, primeiro, pelo H5N1 ser também um influenza aviso que causa uma gripe forte, um problema respiratório severo em humanos, por ser uma zoonose. E também, por você ter um animal infectado dentro de um aviário, é necessário você fazer o sacrifício de todas as áreas. Imagine o prejuízo que se nutraria num centro de uma avicultura, por exemplo, em Guarabira, por exemplo. Lembra aqui, tá? Com relação a isso. Então, é um problema muito grave, certo? Apesar de ser a potência no estado da Paraíba na avicultura, é a Guarabira, mas tem esse risco também. Tá certo? Tá bom, gente? Então, logicamente, né? A gente peça pra vocês aí, se terem mais importância, mais esses mais que estão mais riscados aqui, mais destacados. Parabéns. Tá bom, hein? Pois não? O suíno, ele é considerado um animal sentinela pra várias doenças, várias enfermidades, né? E ele tem um grau de adaptação que isso também traz mais importância também pra saúde pública pela maior similaridade com os receptores que esses animais têm, comparado até a células do próprio ser humano, né? Tanto é que não é à toa que ele já foi utilizado muito mais do que é hoje em pesquisas pra questão do transplante de órgãos, um monte de coisa, né? Por serem muito parecidos, desde a fisiologia, animal é muito parecido, né? A questão também por serem animais são onívoros, você tem toda uma adaptação, então também há diferentes formas, possibilidades de infecção. Então, ele é considerado animal sentinela e pra, no caso da influência vírus, também não deixa de ser diferente. Então, eles trazem, não é que a pandemia de 2009, considerada chamada de gripe suína, porque teve origem no suíno, né? De justamente um tipo de vírus que ele era muito comum em suíno, mas que devido a variabilidade conseguiu transmitir o transmitido pro ser humano, inclusive do ser humano pro próprio animal também. Isso é bom a gente relatar que a maior parte das vírus de transmissão, muitos ocorrem pela má domesticação do ser humano pro animal. Logicamente, vice-versa também pode ocorrer. Mas tem, é uma vulnerabilidade, susceptibilidade muito maior comparada a qualquer outro tipo de animal, né? Comparado lá, o extremo é caprino, né? Caprino, o ovinho, você tem maior resistência. Oi? 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 Antropozoonose é quando você tem o quê? Você tem patógenos que são de origem mais em ser humano, que são transmitidos pra população animal. Né? Zoo, antropozoonose, você já seria o contrário. Só que hoje, numa classificação, isso era um termo energético quando você via mais uma única via de transmissão. Hoje, você tem esse tipo de conceito, deixou de ser utilizado já há um bom tempo. O que você tem mais é a questão da zoonose, que você tem amplas as vírus. Inclusive, muitos autores, eles consideram somente ser uma zoonose, uma enfermidade, quando ela tem, é uma via de mão dupla. Tanto transmissão do animal pro humano, como do ser humano pro animal. Que na verdade, acaba a zoonose, como ela englobou esses dois conceitos, ele aborda dessa forma. Zoonose. Tá? Vende com isso. Hã? Zoonose. Essa zoonose é aquele caso do antropozoonose. É, conseguiu dizer? Que teve aí um dos responsáveis por ter eliminado a população do saguís e tudo mais. Certo? Bom, voltando. Outro gênero, o influenza B, já são vírus que acometem mais os humanos de baixa variabilidade e causam gripes aí, que são relacionados de baixa virulência, né? De baixa patogenicidade também, tá? Então, dificilmente ele vai ter envolvimento apenas em humanos e também não é tanta importância assim em saúde pública, tá? O influenza C é a mesma coisa, tá? Apenas humanos. E olha quem tá ali, ó. Entre parênteses, né? Já foi tido um relato de caso diagnóstico de isolamento em suínos de algum vírus de influenza C, tá? Tanto o influenza B quanto o influenza C não se utiliza da subtipificação em H e N, tá? Isso é uma regra somente para os influenza A, tá? Influenza B ou influenza C, você não tem essa tipificação se H1N1, H2N2 e por aí em diante, tá bom? Em relação a isso, o mesmo vale para o C, tá joia? Só abrigam esse vírus em uma nova variação genética que tá relacionada a uma proteína aí do núcleo capsídeo, tá? Que é o que distingue o que é influenza A, influenza B e o que é influenza C, tá? Pela variação genética nessa proteína, tá? Nesse genoma que codifica a proteína, tá bom? Então a influenza C nunca foi associada a uma doença, tá certo? Esses três gêneros aqui justamente são que modificam, então eu falei para vocês, a propriedade de antigênio que muda a proteína do núcleo capsídeo, núcleo proteína e a proteína de matriz, tá? São o que diferenciam de A, B e C é que tem proteínas, genomas que codificam essas proteínas diferentes, tá? Não, não, não tem, tá? Não tem mesmo, tá certo? Não, não tem subtipo, não tem divisão, tipo de proteína, proteína sim, H e N elas tem, tá? Então presente sim, tá bom? Tudo bem, gente? E a única, o único gênero aí que tem a nomenclatura, né, usual, que a gente tá acostumado a ver, né, é a família tovírus, tá? Mas são vírus aí presentes em, isolados em carrapatos também, não estão associados em nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Mas como foram isolados a partir de carrapatos, a partir de atrópodes, também foram classificados e viram por meio de variabilidade genética, de sequenciamento genético, de toda análise filogenética, viram que tem o genoma que condizem a classificação dele dentro da família ortomixoviridae, tá? Fica, só isolado, obviamente que não tem nenhum estudo clínico no carrapato, o que que causa, né, se causa uma gripe no carrapato, algo assim, não tem, né, mas realmente não tem transmissão, então já foram testados, não tem transmissão para animais, tipo, o vírus não se amplifica no carrapato para ser transmitido para o outro. Pois é, aí por extração, provavelmente... Não, não. Isso daí pode ser relacionado, por exemplo, um estudo que queira analisar quais, digamos que, quais patógenos um carrapato pode carregar. Então, às vezes fazem, isso é feito. Carregam, pegam lá, vão fazer, vistorinho fazendo, fazem propriedades, colhem os carrapatos, fazem o macerado deles e extraem o material genético que eles estão carregando ali, de algum patógeno. Então, você tem sequenciadores específicos nos primers, que são os iniciadores. Isso, você pode carregar, vamos ver se tem um otomix, alguém, alguma, ele se pode fazer um pré-menandômio que ele vai sequenciando qualquer genoma que tiver ali, relacionado a uma família viral, se tem o vírus da raiva, se pode, então você pode atribuir, nessa forma você identifica se os carrapatos são ou não são veiculadores de algum agente infeccioso. Não, 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 pelo menos, acredito, não sei, é isso que eu falei, não sei se causa algum problema clínico para o carrapato, se tem alguma coisa assim, né, com relação a isso, nunca vi, eu fiz tudo. Qual a viabilidade, né, julgação dos carrapatos, né, de dó, vacinar. Ah, sim, seria uma forma de um controle biológico. É, também, podia. Tá vendo? É isso que tá faltando. É isso que tá faltando, gente, vocês tem que, quando falem pesquisa, tem que pensar em patente, tem que depositar patente, que o Brasil tá lá na lanterna em patente e a gente não produz nada, tá? Fazer pesquisa de aplicação, de patente mesmo. Tá preocupado com o futebol. Hã? Futebol? O quê? Ah, sim, só tá aqui. Tá bom. Então tá, é isso mesmo. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação aos gêneros? Importância nossa, então, somente influenza A, tá? H1, 2, 3, 4, 5, 6, e por aí em diante, até ele também, 11 tipos aí da neuraminidase. Ok? Agora vem uma classificação que foge tudo que a gente tem visto até agora, né? A denominação das espécies, que a gente vem falando das espécies dos vírus, né, diferentes gêneros, geralmente estão associados ao nome da doença, a uma localização geográfica, né, ou variações aí do próprio vírus, então, em decorrência aí, de diferentes formas. O influenza, ele foge de qualquer regra, tá? Os influenza vírus, eles carregam na nomenclatura, uma das maiores nomenclaturas, que são obrigatórias, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, até o Ministério da Saúde no Brasil necessita disso, como também os órgãos aí competentes dentro da sanidade animal. Que na nomenclatura do vírus, você precisa ter uma série de informações. O tipo de vírus, se é o influenza A, se é a influenza B, se é a influenza C. Sendo influenza A, precisa colocar o nome do hospedeiro de origem, quando não for de uma origem humana. Então, por exemplo, a influenza A, H1N1, suínos, porque é o hospedeiro de origem, tá? A origem geográfica, quando é que foi descrito o primeiro relato, o qual esse vírus foi isolado, tá? Número da STIP identificado no laboratório que fez o cultivo desse vírus. O ano de isolamento, e qual o subtipo, se é H1, se é H2, se é N1, se é N2, tá? Como exemplo, eu coloquei aqui pra vocês o nome do influenza A, H1N1, considerado aí a gripe suína. Que que informação que a gente tem? Vou jogar na prova e falar qual a informação que vocês tiram desse nome, quanto a hospedeiro de origem e tudo mais, né? Então, vai ser influenza vírus A origem, hospedeiro de origem. Suíno A, tá? Daí, barra vai colocando as outras informações. Suíno, que no inglês é o suíno, hospedeiro de origem. Hã? Influenza vírus suíno, seria a espécie. Tá? O A que que é? O gênero. Influenza vírus A, influenza B. Não, que raça de suíno, pô. É o gênero. Influenza A, influenza B, influenza C. Tá bom? Faltou parênteses, né? Pra distinguir gênero, né? É a questão. Tá bom? Suíno, né? Obviamente, suíno. Aqui, origem geográfica, que foi isolado no estado de Iowa. O número da STIP, número 15. E olha os últimos dígitos do ano que foi isolado. 1930. Foi a primeira vez que esse vírus foi isolado e tipificado. Tá? Na verdade, foi isolado e somente foi tipificado quando você já tinha técnica. 1930, não tinha análise molecular, não tinha sorotipagem, não tinha essa variação. Tá? Normalmente, você teve o armazenamento dessa amostra, desse caso que aconteceu em 1930. E aí foram isolando e anos, décadas depois, conseguiram identificar dessa forma. E por último, o subtipo, o H1N1. Tá certo? Então, vocês veem que não foi somente em 2009 que originou o H1N1. H1N1, que era comum na espécie suína, por variações, por questões de adaptações, determinou um ganho de função ao ponto dele infectar células humanas. E esse contato humano pro humano viu que aquele vírus que já existia desde 1930 até antes, milhões de anos atrás, ninguém sabe, pode ter infectado. Tá bom? Então, trata-se, gente, de um vírus, olha, um influenza A. O influenza B ou influenza C não tem nada dessa tipificação, não é feito nada dessa nomenclatura. Tá? E isso só é feito quando o hospedeiro de origem não é humano. Se é um hospedeiro e é humano, é necessário fazer toda essa nomenclatura por aí em diante. Tá? O número de registro que foi isolado, daquela amostra que foi isolada em laboratório. Tá? É isso. Digamos que você tenha colhido de um porco lá, do presuntinho. Digamos lá, tá no laboratório, o número de registro, presuntinho. Você ia colocar ali, presuntinho, em vez de 15, daí. Tá bom? Tá? Palmeirense, você colocava lá palmeirense também. Tá joia? Tudo bem, gente? Tá certo? Foi tão bom ganhar dos porcos na final, foi bom demais. Vamos lá. Bom, falando, influenza não dá em peixe, né? Vou mostrar pra você, peixe soberano lá, não tem problema nenhum. Vamos lá. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos lá. E os influenza vírus? Os influenza vírus, falar características gerais, tá? A gente falou questão de classificação, nomenclatura, a gente falou um pouquinho das características gerais. Eles são pleomórficos. Mais uma vez, quando a gente falou dos paramixovírus, são vírus envelopados que têm formas diferentes, podendo estar nas formas esféricas, como também na forma filamentosa, o que varia o tamanho, né? Conforme a forma desses vírus, tá? E aqui vem o grande problema dos influenza vírus. Foi? Tá? Que é o grande problema aqui? Justamente por ter um genoma segmentado. Então, juntamente com o que a gente viu nos paramixovírus, lembra? Que só tinha um único núcleo capsídeo, né? Em volta a gente vai ter aqui oito núcleos capsídeos helicoidais. Tá? Oi? Gente, sim. São oito segmentos, cada segmento, pra chamar núcleo capsídeo, você tem que ter o RNA dentro e em volta as proteínas, as ribonucloproteínas. Tá certo? E olha isso daqui, ó. É o vírus S, S, RNA, RNA, fita simples, polaridade negativa, linear, segmentado. Muda completamente o que a gente vem falando até agora com relação à replicação genômica. Tá? O que vai mudar? Quer dizer, não muda a replicação genômica, muda na questão da montagem. A replicação genômica é o mesmo que a gente falou já dos outros vírus S, S, RNA negativo, que justamente é o paramixovírus. Qual que é a diferença então dos otomixos paramixovírus? Seria um paramixovírus multiplicado por oito. Porque pelos oito núcleos tídeos, núcleo capsídeo, melhor dizendo, numa única partícula viral. Tá certo? E logicamente você tem as diferenças estruturais, glicoproteínas envelope, por aí em diante. Isso vem justamente por uma variação. Quem garante, por exemplo, paramixovírus e a família ortomixovírus, elas têm matriz, ela tem uma matriz de similaridade, ela tem aspecto de similaridade entre diferentes espécies dessas duas famílias. O problema é que isso vem o quê? Por adaptações, por seleções naturais, por variações ao longo de milhares de anos. Uma evolução genética desses vírus. Quem garante que é o ponto que isso aconteceu um erro ou uma forma casual de você ter incorporação em volta, formação do envelope, ser oito partículas, oito núcleos capsídeos levados até a membrana plasmática e ali englobado numa única partícula viral formada. Não dá para explicar o que essa seria a ideia inicial. Então o que isso vem? Vem de semelhanças, vem de evoluções ao longo de milhares e milhares de anos. Então são oito segmentos de fita simples de RNA contidos numa única partícula viral. Então o que a gente já falava da replicação viral de um vírus RNA fita simples, o quanto era feito ao acaso durante ali o processo de replicação dentro de uma célula, quando a gente fala de orto-mixovírus, vira o samba do crioulo doido. Fica a coisa mais bagunçada do mundo dentro. Então são oito segmentos do genoma liberados ali dentro da célula, a ponto que esses oito segmentos, eles também vão ser duplicados, vão ser convertidos em RNA fita positiva, para daí entrar com um RNA mensageiro, produzir proteína, e isso acontecendo ao mesmo tempo. Tá certo? Vão produzir diferentes tipos de proteínas, tem diferentes tipos de segmentos genômicos ali. Porque o que era um antes, que era fita RNA negativa, vai ser produzido uma positiva, não vai? Para depois produzir uma outra negativa? Multiplica isso por oito. Tem que acontecer oito vezes, uma em cada tipo desse segmento. E a montagem disso? Como é que tem que saber que tem que englobar oito segmentos diferentes para formar um genoma que potencializar para tornar esse vírus infectante? Não tem controle disso daí. Para vocês terem uma ideia, de cada uma partícula viral que é produzida, que apresenta esses oito segmentos certinho distribuídos ali na partícula viral, são produzidas mais quatrocentas com partícula faltando no núcleo capsídeo, que não torna infectante. E olha o estrago que a influenza vírus já faz. A cada quatrocentas partículas virais produzidas, uma só infectante apresentando todos os núcleos capsídeos. E os outros que não são? Eles podem infectar uma célula? Podem. Eles podem entrar numa célula, penetrar? Podem. Mas vai ter o genoma que vai produzir uma nova proteína viral para compor a formação de outros vírus? Não. Então torna-se um vírus o quê? Que não vai produzir uma nova progene viral. Tem que ter os oito. A gente vai mostrar para vocês o mapeamento do vírus. A gente vai ver que cada segmento desse está relacionado à produção de uma proteína viral. Então, por exemplo, você pode ter a troca entre os vírus que eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho mais à frente do ressortimento. Você pode ter a troca de uma fita dessa responsável pela proteína H, pela maglutinina. Se deixar de incorporar esse segmento responsável pela proteína, pela maglutinina, em um vírus, é formado esse novo vírus, mas faltando esse segmento. Se ele entrar numa outra célula, ele vai produzir vírus com proteína H? Não vai. Vai produzir vírus que vai... Ele vai perder a capacidade. Tem proteína no envelope para se ligar ao receptor celular? Não vai ter. Então ele já leva praticamente toda... A descendência dessa progene, ela está como se fosse uma substância sem infectividade. que a gente chama de partícula anômala, sem potencial infectante. Tá certo? Por exemplo, um vírus que tem três segmentos, ele infecta uma célula, e ele replica aquela maglutinina, e não vai medicar aquela coisa para a célula. Exato. Exatamente. Exatamente. Diga, só... Fala, Isadora. Por exemplo, vários vírus podem infectar uma célula, né? Sim. Aí, você falou que tem vários vírus, que cada um tem alguns segmentos. Aí, eles não se multiplicam, aí fica misturado no citoplasma, em duas proteínas, e não tem como misturar os vírus com o outro, e juntar a célula virada com um só, com as oito, oito núcleos do capcídeo, ou os dois segmentos? Assim, a mistura tem. O problema é que isso aqui só mistura quando a incorporação para uma nova partícula. Então, por exemplo, você tem de proteínas que o vírus produz estruturalmente, a proteína do capcídeo e as proteínas do envelope. A proteína do envelope é levada automaticamente lá para a membrana plasmática. É produzido lá. Então, a única proteína que poderia ser feita para se produzir, para produzir novos vírus, digamos que eu estou falando assim, nesse primeiro momento, as proteínas vão ser produzidas normalmente, vão formar uma partícula viral infectante. O problema que resulta disso é que, juntamente, você tem que ter, para ser o vírus infectante, não só aquela estrutura inicialmente composta, a ponto dele poder entrar na célula e poder duplicar o seu genoma, que seria as proteínas do envelope. Ele tem que ter, que é o mais importante do vírus, os oito núcleos capsídeos. É isso que é o grande problema com relação a isso. Exatamente. Vamos ver o quanto esse processo é aleatório também. A gente vai ver que, por exemplo, são fragmentos aqui, do 1 até o 8, que quanto, por exemplo, o 8 aqui, eles já estão relacionados a proteínas não estruturais. Esse 1 aqui, o 2, por exemplo, já são proteínas do envelope. Proteínas do capsídeo. Então, muitas das vezes, você tem aglomeração, ele tem que ter um tipo de genoma de cada, para ter a formação. E tem controle nessa forma de englobar, de levar esse núcleo capsídeo lá para a membrana, para fazer o brotamento, para liberar o vírus? Não tem. Isso é feito totalmente ao acaso. Aí, se você tem um vírus infectante, que a célula está sendo fiscada. Aí ele não vai conseguir fazer o procedente, por causa da variabilidade? Não só por causa da variabilidade, mas se ele tiver os 8 nucleotídeos, nucleo capsídeos, separados, os 8 que tem que ter para ser infectante, ele vai produzir uma progência. Ele pode produzir vírus infectante. Concorda? Se ele vai ter os 8, ele não vai produzir cópia desses 8 segmentos também, que podem ser incorporados em uma nova partícula viral, que ele vai liberar? DV é uma coisa, mas essa não é nem pela variabilidade, por uma função da célula. Vamos fazer um esquema aqui. Ó. O que for fazer? Só reduzir aqui o número. Ele tem que ter 4 segmentos. Tá certo? Vamos colocar aqui, porque esse segmento é responsável pela produção da proteína H, essa do N, essa do capsídeo, e essa é uma proteína não estrutural. Esse vírus aqui penetrou em uma célula. Quando ele penetra em uma célula, ele vai ser obrigado, que seria normal em uma replicação viral, produzir cópias desses 4 segmentos. Concorda? Então ele vai ter cópia desse daqui, dos 4. Certo? Vezes milhões de cópias. De cada um. Então H, AN, a do capsídeo, proteína não estrutural. Certo? O problema que se dá agora é na montagem. Você tem genoma suficiente para produzir milhões de cópias de um genoma de um vírus idêntico a ele, aquele que penetrou. O problema é na montagem, que é um processo totalmente aleatório, que depende de funções celulares, de transporte celular. Então esse material genético, ao longo dele, vai ser revestido de toda a proteína do núcleo capsídeo, formando esse núcleo capsídeo. Então para construir, para formar um vírus idêntico desse, esses núcleos capsídeos têm que ser levados em conjunto até a membrana da célula, para daí ser liberados, porque isso é liberação para o brotamento. Acontece que o organismo, a forma das funções celulares, não tem como identificar se são distintos cada núcleo capsídeo que está sendo levado até a membrana plasmática. que ele tem os três núcleos capsídeos que são juntados por um embaixo, para ficar tudo juntinho para ele. Ah, sim, não, não, não tem. O transporte de cada fitas aqui é independente. Então você tem um transporte, muitas vezes, é isso que eu falo para vocês. Então uma partícula vão ter esses quatro núcleos capsídeos. Outros quatro centros pode ter o quê? Três, pode ter dois, pode ter quatro cópias do mesmo núcleo capsídeo. Porque justamente é uma montagem aleatória. Que isso não depende de função. O vírus não secreta nenhuma proteína de função enzimática, não produz nenhuma proteína estrutural ao ponto de regularizar essa montagem. Depende de fatores de transporte dentro da célula. Que isso para a célula é RNA, independente de seu tamanho, independente de ter qual é o tipo distinto. Tá? A gente com isso. E isso é quando você tem um vírus só infectando uma célula. E se você juntar um outro vírus com o núcleo capsídeo totalmente diferente também? Você tem o transporte, além desse daqui que já é desorganizado, vai misturar com aqueles outros ali, podendo posicionar a formação de novos vírus, inclusive. De rearranjos. A gente vai falar mais pra frente do ressortimento. Tudo bem? Tá? Então esse é o problema da família ortomixovirid. Além da variabilidade genética que a gente está falando que a gente está falando de um vírus RNA, desse rearranjo, dessa quantidade de segmentos varia, né? Que são, do genoma, que são segmentados ao ponto de causar uma alteração na montagem desse vírus. Tá bom? Então um, dos segmentos 1 a 6, é uma proteína pra cada. Então o que vai ser sintetizado ao longo aqui da replicação do vírus? É um vírus RNA, fita simples, polaridade negativa. Pra ele sintetizar a proteína tem que passar pra quê? Pra que polaridade? Positiva. Então isso vai ser feito com cada segmento desse RNA. Esses 6 primeiros aqui, que são os maiores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, todos eles, eles vão responsáveis por produção de cada um uma única proteína. Então aquele RNA polaridade positiva que foi produzido a partir do RNA negativo dele de cada um desse, ele vai ser todinho traduzido em uma única proteína. Então a proteína 1 aqui, tá? Ela é responsável pela proteína RNA 2, proteína de matriz aqui, tá? Matriz 1 e matriz 2. Essas proteínas aqui, o terceiro já é responsável pela hemaglutinina, o 4, mas ele já é responsável pela hemaglutinina, a neuroleminidade, perdão, tá? Então notem aqui, se vocês pegarem, ocorrer uma falha nesse vírus ao ponto de não incorporar essa proteína, esse segmento que traduz em proteína H, o novo vírus, esse novo vírus vai até poder se ligar com a célula. Mas a progênia que ele vai produzir vai ser progênia que ele vai vir sem a proteína H. Tá certo? Então essa montagem é muito importante nessa situação. Não é jóia? Tá bom? Então essas proteínas aí correspondem, né? Correspondem às proteínas diferenciadas, tanto estruturais como não estruturais e as duas úteis que são as proteínas menores são justamente as proteínas. Então de pali de matriz não, essa aqui é a proteína estrutural, tá? Proteína de matriz e a proteína não estrutural 1 e 2 que é esse último segmento aqui. Tá certo? Que a partir desse segmento aqui é produzida uma fita positiva do RNA, toda ela é decodificada numa poliproteína que depois é clivada em outras duas, tá? Nesses últimos dois segmentos aqui. Tá certo? Vamos fazer um esquema aqui. Tô vendo a dúvida. Segmentos, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? A gente tá falando de o RNA, fita simples, polaridade negativa. Então você tem lá a fita que pra passar, pra traduzir pra proteína tem que passar pra quê? SSRNA, polaridade positiva. Então vai ser feito com esse daqui pra todos. tá certo? Vamos pôr aqui. Polaridade negativa que tá sendo passada agora pra polaridade positiva. Então a partir daqui quando é feito isso daqui, esses seis primeiros segmentos aqui, ó, eles são codificados só um minutinho, eles são codificados em uma única proteína. Tá? Obrigado. Maravilha. Tem tinta? meu Deus do céu, aqui parece que eu tô escrevendo no escuro. Obrigado, Zadora. Tá? Isso daqui então pode ser uma única proteína. Então isso daqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Então essa daqui vai ser produzida uma única proteína, né? Digamos, é uma proteína proteína de matriz, não, proteína H, tá? A proteína que seria uma hemaglutinina. Uma glutinina, digamos aqui, seja a neuraminidase, proteínas, tá? Que aqui possui a proteína da núcleoproteína, tá certo? Outras proteínas não estruturais, aqui. Até o sexto segmento, tá? Que é uma proteína que é núcleoproteína também, tá? Esses dois aqui, 7, 8, vai ser produzido uma fita positiva a partir do RNA fita negativa, só que todo esse RNA polaridade positiva vai ser produzido uma poliproteína. O que é a poliproteína? Muitas. Então ela o que vai ser? Ela vai ser clivada em duas proteínas. A proteína de matriz 1, proteína de matriz 2. É a mesma coisa que acontece com essa daqui. Proteína não estrutural que o vírus também sintetiza. Dele mesmo. Tá? Que também vai clivar em outras proteínas de matriz 1, proteína de matriz 2. A única diferença é mais um passo que tem. Só que a diferença que facilita isso é que esses são os menores segmentos do genoma. É, a matriz eu coloquei em cima. Isso, a proteína não estrutural. NS1, NS2. Tá? Obrigado. Se eu precisar ver o formato final, tem um esquema bom ali mais pra frente. Obrigado. Tudo bem, gente? Então é mais um passo. Só que a vantagem é que já são fragmentos pequenos. Então são duas proteínas codificadas a partir daquele segmento. Tá? Tudo bem? Bom, então são vírus envelopados. A gente vai falar melhor da replicação mais à frente. Tá? Então, obviamente, tem material lipídico e vai apresentar na glicoproteína, vai apresentar essas glicoproteínas de envelope são justamente os receptores, aí os receptores, não as proteínas de interação com os receptores celulares. Tá? Então você tem aí as proteínas hemagglutinina e neuraminidase nessa proporção aqui. Em torno de 4 ou 5 hemagglutinina você tem uma neuraminidase. Então não é à toa que a hemagglutinina é o principal indutor de uma resposta imune, porque ele é mais prevalente na anivoltória do vírus. Tá? A proteína M2 e M1, que são as proteínas de matriz, já estão relacionadas à ligação do vírus com o núcleo, à ligação do envelope, perdão, com o núcleo capsídeo. Tá? Formando aí, dando a M1 maior rigidez ao envoltório do vírus. Tá? Responsável aí na ligação, que a gente vai ver que está feita por etapas essa montagem. E M2 forma como se fosse um canal, onde quando ocorre a ligação do vírus ao receptor celular, você começa a ter várias reações químicas que vão desestruturando aquela membrana plasma, o envelope do vírus, juntamente com o núcleo capsídeo. E essa variedade, né, de reações químicas que vão acontecendo, elas são levadas, elas são facilitadas por meio dessas proteínas M2 aí, que são levadas até essas reações químicas, até os núcleos capsídeos, possibilitando a quebra deles, deixando livre a molécula de RNA para dentro da célula ali. Tá bom? Certo? A gente vai falar melhor disso mais à frente. Ok? Alguém tem alguma dúvida com relação ao envoltório, com relação a essa parte das características gerais? Tá? Vamos falar de replicação. Olha, como eu falo para você, que em virologia você não tem uma regra geral. Olha o local de replicação do genoma. É no núcleo. Ué, mas como é no núcleo se um vírus é RNA? é a exceção da regra. A família ortomixovirige, pelas adaptações diferentes para a devolução genética do vírus, leva todo esse RNA a célula reconhece como sendo fragmentos pelo mecanismo transportador da célula que devem ser levados ao núcleo. Então os mecanismos transportadores presentes no estoplasma levam cada fragmento desse para dentro do núcleo. E é ali no núcleo que vai encontrar as enzimas responsáveis de fazer a sua duplicação. Que qual que é aqui? Que vai fazer a replicação do genoma? A RNA polimerase que é comumente fisiologicamente sendo utilizada pela célula para a síntese de proteína, para a formação de RNA mensageiro. Sim. Onde que é feita a transcrição do DNA em RNA para daí ser levado para lá? Você tem a RNA polimerase agindo ali. E fora isso o vírus também ele ajuda ele acaba formando também mais RNA polimerase também. Gente, por isso. Ok, gente? Pessoal, eu acabei esquecendo de falar para vocês a parte da penetração. A dissorção do vírus se dá pela uma glutinina. Não sei se eu tenho. Aqui, a dissorção é penetração. A dissorção justamente pela proteína emaglutinina com os receptores que são específicos. São receptores contendo a sua formação ácido ciálico. Somente em tratos respiratórios e tratos gastrointestinal é que você tem ácido ciálico na composição de receptores celulares. Isso é uma é algo é uma é algo comum constante nas espécies de animais. Então, sempre os vírus, especialmente aí os influentes a vida se liga eles são patógenos exclusivos do trato respiratório justamente no caso não só seres humanos mas também os animais você ter ácido ciálico nas células do trato respiratório. Em outras células no trato digestivo somente outros vírus mas o caso porque que o vírus da gripe ele não atinge particularmente os outros outros órgãos. Ele tem cai em viremia ele acaba disseminando no organismo do animal da pessoa? Não. ele causa uma leção local justamente porque o sírio de replicação primária trata o respiratório. Eu não estou informando a lei e epidemiologia desse vírus ele é envelopado ele é menos resistente no meio ambiente se ele só atinge em uma determinada área do corpo por que que ele causa tanto problema assim? Vou falar vou falar certo aqui que é justamente questão da transmissão pela quantidade muito grande que o vírus é transmitido diga agora alguns fazem endossomar e outros fazem fusão não a fusão é que se dá é pela fusão do envelope com o endossoma a fusão se dá tá isso aí é uma glutinina que está relacionado com isso não é fusão não é fusão direto do envelope com a membrana fusão com o endossoma não a fusão do envelope tá bom certo então as dos ciários também que você tem aí dezenas que se ligam a setores que vai determinar uma alteração na membrana plasmática fazendo com que a célula englobe aquela partícula como a forma de endossoma por endocitose formando o endossoma depois você vai ter ali a neuraminidase que vai proporcionar a fusão do envelope do vírus com a membrana do endossoma feito isso você vai ter a liberação desses oito segmentos no citoplasma da célula sendo depois que isso vai também ao longo que vai ocorrendo a fusão e também pela acidificação lá do endossoma que a gente já viu em outras famílias virais que também vão fragmentando o núcleo do capsídeo deixando as partículas o RNA livre vai sendo liberado eles caem no citoplasma da célula e são levados por mecanismo de transporte até o núcleo da célula o que a gente vai ter agora aqui um processo praticamente fisiológico que a gente espera dentro de uma célula apesar de a gente ter um genoma RNA fita simples polaridade negativa para ser duplicado obrigatoriamente esse genoma tem que sofrer a ação da RNA polimerase para poder ser transformado no RNA fita simples polaridade positiva não é? o RNA antigenômico que seria a fita complementar do RNA para daí essa fita positiva sofrer a ação de novo da RNA polimerase e produzir de novo uma outra cópia de RNA fita simples polaridade negativa estão lembrados estão lembrados disso? porque é a polaridade inversa do genoma do vírus então se é negativo o RNA antigenômico do vírus até coloquei aqui ele é positivo é a mesma coisa se a gente tivesse um vírus fita simples RNA positivo Eloy se a gente tivesse um RNA positivo qual que seria o RNA antigenômico de uma fita positiva? negativo com isso então a formação do RNA antigenômico ele é algo obrigatório tanto para a duplicação do genoma para a formação da replicação do genoma como também para a síntese proteica que esse RNA antigenômico ele não vai ser a mesma forma que o RNA mensageiro? vai ou não vai? hein gente? vai esse RNA mensageiro então vai produzir as proteínas estruturais de acordo com esses fragmentos que eu mostrei aqui e as não estruturais vão auxiliar na replicação do genoma tá certo? aumentando o número alterando o metabolismo da célula fazendo com que a célula trabalhe a favor do vírus tudo bem? tá certo? qual que é a função de uma célula do trato respiratório? o que que faz uma célula de epitélio ali de traqueia de mucosa? sim filtro A por meio do que? o que que ele tem? o que que ele secreta para ter a formação do A? o muco então qual que é um dos primeiros sintomas de uma gripe que vocês têm? vai ter o excesso de muco mas principalmente por quê? mas esse muco ele fica na mesma consistência? depois é o finalzinho mas qual que é o primeiro sintoma da gripe? edema não é? da parte do trato respiratório superior então você tem nariz congestionado traqueia garganta inflamada não é isso? tá? por que que arranha a garganta? por que que você não sente aquela quando engole toma água arde? o que que tá sendo? o que não tá sendo produzido ali? não por que não tá sendo produzido ali? não por que não tá inflamando fala Zé tá bem exatamente fala muda a composição tanto é que a evolução da gripe passa pra ser o que depois? qual que é o outro sintoma que todo mundo tem? evolução da gripe no final não tosse tosse ou não tosse? a evolução não é isso? que também vai liberando mais células que vão afetando outras regiões por que que chega a tosse? porque esse muco ele torna-se mais fluido então ele vai cair em local errado que não é pra ele ter que é a traqueia que começa a você traqueia não é traqueia tá que você começa a ter problemas ali então por que? porque esse muco tá sendo fluido é uma forma inclusive do organismo eliminar o vírus tá é uma forma aí de o organismo eliminar o vírus também uma forma de uma barreira física e o que que se pede também? qual que é a outra função dessas células? vou lembrar pro professor Ricardo aqui você não tinha células caliciformes células ciliadas qual que é a outra função dessas células? não tem movimento ciliar? essas células vão sendo destruídas como e a formação movimentação ciliar? fica defilitada você vai tendo aglomerações você vai tendo o muco ele não vai conseguindo ser eliminado então ele vai ficando estagnado repeleto ali de substâncias inclusive impurezas que a todo momento a gente tá respirando e isso vai agravando vai afetando vai levando mais vírus ali pra mais outros locais tá certo? é isso que vocês estão dando risada? daí já é um mecanismo inflamatório você tem uma ampla deposição inclusive por exemplo ele pode modificar a coloração né fica mas a questão é que você tem infiltrado de célula inflamatória no local tá? tudo bem? então isso daqui é obrigatório gente formação do RNA antigenoma vai produzir proteínas estruturais acaba modificando todo o metabolismo sesoelular movimentação ciliar para como também acaba esgotando o que é acabando a destruição dessas células como é que vai manter a fisiologia normal daquele epitélio? não tem como só começa a restabelecer quando ocorre o que? a reepitelização daquela mucosa com células novas que livre já de infecção viral tá certo? produziu genomas idênticos segmentos genomas não né núcleo capsídeos aí que vão compor o genoma tem proteínas estruturais proteínas que vão com o núcleo capsídeo a matriz né e as glicoproteínas do envelope que estão lá na membrana plasmática tá pronto o vírus? precisa fazer o que? a montagem e liberar tá? agora que é o grande problema dos ortomixos é a montagem pra sair uma partícula viral infectante o que a gente chama de vírion tem que conter o que? essa partícula viral de dentro pra fora lá dentro tem que contar o que? o genoma completo com os oito núcleos capsídeos tá certo? pra poder fazer com que esse vírus infecte uma nova célula pra que consiga produzir uma progene viral infectante se ocorrer uma deleção de um genoma desse ou determinado gene uma variabilidade genética ele pode perder essa capacidade produzindo genoma progene não infectante né? uma área de substâncias anômalas tá? tá? um vírus um vírus não um vírus faltando um desse pra mim sim aí tem lá a magutinina e a anelamindácele aí consegue fazer a dissonção e a penetração no outro sim aí tá? já que ele faltou por exemplo uma proteína digamos do velô tipo o que faltou ele faltou um bebê aí não vai conseguir fazer o vírus vai continuar multiplicando isso não vai acabar a lesão na célula também não porque ele vai vai o problema é que o vírus ele acaba degradando a célula justamente por fadiga praticamente né? e quando você vai tendo um você pode ter lise da membrana mas não em decorrente da liberação do vírus por fala da manutenção ali de membrana que a célula tem em decorrência do gasto de energia que ele não mantém mais a manutenção celular né? que essa célula não tá mais fazendo isso ela tá gastando energia pra produzir vírus tá? então corre a fadiga justamente por isso acaba não tendo a manutenção então o dano celular que se causa em decorrência disso tá? não mas o você tem a rnv da RNA que tem ciclo isogênico é uma regra geral pra DNA igual do Eps isso aí a gente falou tem você tem o parvo vírus você tem o parvo vírus da DNA você tem o picorna vírus que é um exemplo que é lisogênico também tá? a gente vai falar mais pra frente tá bom? e a liberação do vírus é por brotamento então lá na membrana plasmática que vai ocorrer essa liberação do vírus tá? então ocorre uma maturação extracelular somente após aquisição do envelope contendo todas as glicoproteínas aí H IN envelope fora as proteínas de matriz também M1 e ME2 tá? então aquilo que eu falei pra vocês a incorporação dos nucleotídeos é o acaso gente do nucleotídeo núcleo capsídeo tá? é o acaso tá? então pra cada uma partícula infectante pra cada vírion né? que o nome dado é uma partícula infectante a gente é produzido 400 partículas anômalas como a falta ou deleções ou substituições incorretas de núcleo capsídeos tá? gente com isso então uma variedade muito grande com relação a isso tá bom? e aqui eu mostro pra vocês o aspecto mais reduzido da replicação dos otomixovírus tá certo? então você vê lá os oito segmentos sendo duplicados replicados produzindo RNA mensageiro né? que vão ser levados lá nos ribossomos que vão produzir as proteínas tanto proteínas estruturais que vão intensificar a replicação do genoma liberando tá? fazendo com que tenha produção também de proteínas do envelope que vão lá pra membrana plasmática e todo esse complemento sendo levado pra ali onde é brotado esses vírus tendo a sua maturação extracelular tá bem? justamente aqui é uma forma de repósito né? do material tudo bem? alguém tem alguma dúvida com relação a replicação dos otomixovírus? aqui? só pra pessoal uma grande que... é... 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 Oh, desculpa, desculpa, perdão. Vou ver um vídeo que eu tenho aqui para mostrar para vocês a questão. Oi, ai. Oi. Não, é o acaso. Então, a cópia de um material genético, a cópia não, a montagem, a incorporação desses diferentes núcleos capsídeos é feita ao acaso. Você não tem um mecanismo controlador para incorporar os oito núcleos capsídeos que são diferentes entre si, os oito distintos núcleos capsídeos numa única partícula. Então, isso é feito ao acaso. A montagem. Isso, você tem toda essa relação. Não, não precisa ir para isso aí, não. Tá bom? Tudo bem, gente? Tá? E agora, só falando um pouquinho rápido com relação à genética dos vírus, tá? Que não lembro se vocês tiveram isso na virologia, na micro geral. Ressortimento, recombinação genética, partes genéticas, tá? Melhor, então. Fica mais fácil para a gente prosseguir a aula, tá? Que é justamente o que acontece. Os otomixovírus, além, a gente vai ter uma outra família viral, chamada relvírus, né? O relviríde, que são aí os rotavírus. Se tem o vírus da língua azul, tem uma série de outros vírus de importância veterinária, que são também, se estão os genomas segmentados, tá? Aqui a gente está tratando de vírus de fita RNA, fita simples segmentado. Essa outra família, a relviríde, já é uma fita dupla de RNA segmentado, só que contendo de 10 a 11 segmentos. O processo de ressortimento, essa organização genômica, ela acaba sendo muito maior comparado à dos otomixovírus, tá? Mas, depois da importância, é mais voltado também em saúde pública, também em saúde veterinária, e tem essa variabilidade genética muito alta. Então, não é à toa que a gente pega a família otomixoviride como um dos grandes exemplos para tratar, para falar, não é que a professora Suzana falou isso para vocês, no semestre passado, como utilizando como exemplo de ressortimento, tá? Então, o grande problema da otomixoviride é essa variabilidade genética, que determina uma evolução genética muito rápida, tá? Inclusive, isso é foco de uma atenção, digamos, na pesquisa no mundo todo, que são justamente alguns ensaios, alguns custivos de vírus, tentando identificar variabilidades ou desafiando esses alguns vírus em diferentes espécies, tá? Por exemplo, fazendo ensaios, basicamente desafiando algumas espécies de animais com novos tipos de vírus, ao ponto para saber se aquele vírus adaptava em alguma outra espécie animal, tá? O que isso pode trazer a possibilidade? de você criar vírus, né, novos vírus diferentes que podem tornar ele mais patogênico, e aí você fugir de controle, uma série de fatores. Isso acaba sendo um cenário apocalíptico, né, tratando-se aí de otomixovírus. Mas, logicamente, os ensaios, os testes que é feito, logicamente, estão muito aquém de tornar isso possível, de produzir vírus, ao ponto de ser utilizado como uma arma, né, biológica, de bioterrorismo, com relação a isso, tá? Houve, em 2012, uma grande preocupação foi quando, não sei se eu tenho aqui, mas só para falar para vocês, justamente tratando dessa raiva de evolução genética, onde foi inoculado em furões, tá? Se eu não me engano, acho que um grupo na Holanda fez isso, onde foi inoculado um vírus, né, o vírus da influência, o H5N1, da influência aviária, foi inoculado e ele conseguiu se replicar em furões, que não é uma espécie de origem, né, e essa replicação foi feita de forma em laboratório, foi feita em um ensaio in vitro. E viram que o vírus, ele pôde se propagar, e, geralmente, os vírus que se deram nessas espécies aí de mamíferos silvestres, a propagação não era pelo ar. Ele se multiplicava nas células do trato respiratório, mas a quantidade de vírus produzido era muito baixa, ao ponto de não conseguir ser transmitido pelo ar por essas espécies. Foi visto em um desses ensaios, desses estudos, que conseguiram produzir um tipo de vírus que agora passava a ser transmitido pelo ar. Então, isso na comunidade, não só a academia científica, a academia científica, obviamente, isso não trouxe nenhum alarme, mas a repercussão pública desse tipo de notícia era o quê? Que existiam cientistas produzindo vírus altamente patogênicos, capazes de você mudar a forma de iluminação ao ponto de causar doenças em diferentes espécies de animais. Praticamente, olhando no fundo, é exatamente isso que pareceu na época. Mas, logicamente, isso são ensaios, são os ensaios regulamentados, você tem cientistas por trás disso, em boas mãos a ciência. Com relação a isso. Então, houve uma repercussão, se eu não me engano, por quase um ano, parou-se qualquer estudo com relação aos ortomixovírus, influência vírus, qualquer estudo genético, de rearranjo, de adaptação a diferentes espécies. Isso acabou, foi reduzido. Houve uma questão de moratória aqui, com relação ao grupo de 2012. Justamente por essa questão, dessa ampla evolução, essa ampla adaptação desses vírus a diferentes espécies de animais. E grande parte dessas mutações atingem núcleos capsídeos, segmentos do genoma que codificam as glicoproteínas do envelope, que são responsáveis pela ligação em diferentes tipos, receptores de diferentes espécies. Então, pode acontecer mutações pontuais, ou seja, o acaso onde você muda o genoma, que vai alterar aquela glicoproteína, consequentemente, vai mudar o fator antigênio, que vai alterar o tipo de anticorpo que vai ser neutralizado. Então, isso notou que muitas vacinas, quem aqui já tomou vacina para gripe? Fora o H1N1, essa vacina que é feita o pulso sazonal. Tanto é que não tem ninguém aqui, né? Tem alguém? Alguém está grávida aqui? Não? Não, né? Grávida seria o grupo de risco, mas quem não está, justamente, não é o fator de risco, porque você tem imunidade suficiente para poder combater o vírus. Mas crianças e tudo mais, é necessário fazer essa vacina. E essa vacinação, muitas vezes, não protege de todos os vírus, circulantes. Por quê? Porque existe uma variedade genética muito alta, tá? Com relação a isso. Outra característica genética dos vírus também está ligada ao ressortimento, que vocês viram lá na micro geral, né? Que é justamente a interação de dois tipos de vírus numa única ciclo replicativo, tá? Então, você tem ali no animal, pega um pouquinho dividido, né? Dois vírus infectantes, que podem originar uma nova progene viral fruto dessa interação entre esses genomas. Multiplica isso daqui por dois, você vai ver que na hora da montagem você tem a mistura desses dois genomas, desses vírus. Então, são oito segmentos de cada, dezesseis segmentos sendo colocados ali, separando oito desses dezesseis ali, sendo aglomerados em um único vírus. Então, você tem mistura de segmentos. E isso é visto ao longo da história dos influenza vírus. Diga, Alexandre. Professor, os dois aí são inteiros, né? Certo. Então, você diz, é todos os núcleos capsídeos, né? Aí, eles pegam e combinam, né? Por quando que combinam? Em que etapa da replicação do vírus? Somente na montagem. Então, justamente, ocorre uma combinação entre esses núcleos capsídeos. Ah, porque vão montar já a cada, eles vão pegar na... Exato. Tanto é que podem pegar duas cópias do mesmo núcleo capsídeo envolvendo ali na estrutura. Você pode pegar, por exemplo, você pega três desse segmento, se tiver outros oito, outros cinco, por exemplo, do outro segmento, é esse que você pega. Você pode ter essa incorporação. E que antes tornava um vírus infectante somente numa espécie animal, você pode ter uma variação aí causando a infecção em diferentes espécies de animais. Então, o ressortimento, ele é responsável por ter essa variabilidade de tipos de influenza que pode decorrer o quê? Desse vírus, produzir vírus com uma função a mais, uma maior patogenicidade ou mesmo perder a patogenicidade, que geralmente é isso que ocorre. Tá? Por essa variação. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês vejam é que a aplicação mesmo que a cada 400 vírus replicados somente um é infectante e a gente já tem toda essa repercussão quanto é visto essa aplicação dessa variabilidade genética. Imagine se fosse dois. A cada 400, dois fosse. Nem colocando ao contrário, 400 fossem infectantes. Daí a coisa seria, praticamente aí teria, igual, parecendo nas aulas de sexta-feira aqui, quando parece o... Eu sou a lenda, sabe? O Will Smith aqui. Parece só a gente aqui. Aluno já quase dormido ali, querendo ir embora já, esse treino ali. Só onde tá de pé. Hã? Até às seis. Ah, então eu não sou a única lenda, não. Não tem mais gente aí. Fisiologia, né? Vocês têm? É bom, né? Fala a verdade. Melhor que a aula seis é a aula sete da manhã na segunda. Isso é bom. Isso é bom, animado. Vocês têm histologia. O Ricardo, né? É o Gui-Soft. Tá certo, gente? Então, ressortimento, um grande exemplo utilizado para ressortimento é o sortomixovírus. Só pra gente ter uma ideia dessa evolução, todo mundo lembra, já ouviu falar da gripe espanhola? Tá? Gripe espanhola foi uma doença que praticamente, praticamente não. Ela aniquilou, ela reduziu a população mundial em 1%. Tá? 1%. Né? Eram, sei, tantos milhões. O que que eram alguns milhões aí? Né? Nada. Então, é uma gripe espanhola que aconteceu em 1918 e justamente, obviamente, a gripe espanhola é caracterizada por influência vírus e olha o tipo ali. H1N1. Influência A, H1N1. Cometia humanos. Tá? Disseminou. Obviamente, a humanidade não tinha causado a grave que determinou a morte de milhões de pessoas ao longo. Tá? Como que era transmitido? Olha isso daqui. Aves passando para seres humanos. Tem alguma relação genética ou patogênica, epidemiológica que a gente viu com a pandemia de 2009? Isso daqui? Era uma influência A, H1N1. Mas e o restante? Era transmitido por aves aos seres humanos? Não, teve origem de suíno. E outra, o hospedeiro de origem do H1N1 é, além das aves, também é suíno. Tá certo? Então, esse genoma desse vírus era conhecido. Você tinha lá oito fragmentos conhecidos. Ao adiantar da história, em 1957 teve também uma gripe de proporções aí continentais chamada influência asiática. Tá? Também foi uma das causadoras da morte de milhões de pessoas, especialmente Vietnã, Tailândia, China, tá? Principalmente o sudoeste asiático. Certo? Viram que esse influenza vírus causador da influência asiática em 1957 ele era uma influência H2N2. Nenhuma relação aqui com o H1N1? Não sei. Foi um outro tipo de vírus causadores. Era justamente a interação entre o H1N1 causador da gripe espanhola com o H2N2 que era restrito para a população aviária. Somente em pássaros você tinha esse tipo de H2N2. Pelo contato entre esses dois tipos de espécies, os humanos com os pássaros. Houve o que? Ressortimento entre essas duas espécies durante uma infecção produzindo um novo tipo de vírus. um novo tipo de vírus por meio de ressortimento onde tinha segmentos de origem do vírus que causou da gripe espanhola agora com um novo vírus que veio do vírus aviário. Olha como já causou ressortimento e determinou esse outro tipo essa outra epidemia. Parou por aí? Não. Em 1968 teve uma forte gripe lá que também causou mortalidade de muitas pessoas em 1968 em Hong Kong que também qual era o tipo de vírus? H3N2 o vírus humano H2N2 que agora estava infectando causador lá da gripe asiática em 1957 que entrou em contato com outro vírus aviário que carregava uma glutinina do tipo 3. Consequência disso um novo ressortimento causou aparecimento de um novo vírus carregando material genético não desse vírus aqui mas de 1918 está vendo? Porque um vai sendo a junção de outro então você tinha núcleo capsídeos aqui o segmento desse genoma que trazia parte desse genoma aqui do H1N1 de 1918 resultado além de um novo tipo de genoma do H3 você também tinha genomas aí o pague fragmentos do outro genoma tá bem? E agora em 2006 2006 a gente está falando da gripe aviária não tem nenhuma relação com a gripe suína H1N1 a pandemia de 2009 tá? Foi justamente quando você teve uma ampla disseminação do H5N1 só que o que não conseguiu identificar qual é o vírus aviário originário do H5N1 foi a interação foi a interação de diferentes vírus aviários por meio de ressortimento dentro da espécie que tornaram esse vírus adaptado às células do trato respiratório humano que em contato com outros vírus humanos durante o processo de gripe que a pessoa estava tendo fez aparecer uma nova estipe uma nova variação do vírus que o genoma é a mistura de tudo que se viu até hoje então o que que se espera dos próximos casos a gente tá livre de uma nova pandemia de uma gripe de uma não a próxima vez a gente pode ter a gripe do gato a gripe do cachorro gripe da lhama o que for porque você tem praticamente um tipo de influenza vírus pra cada tipo de espécie animal devido a essa característica de adaptação e o pior de tudo é uma família viral característica por ser espécie dependente não por ter uma alta adaptação em diferentes espécies de animais inclusive o ser humano tá esse é o grande problema dos influenza vírus tá certo e aqui eu mostro pra vocês um quadro dos principais tipos de influenza encontrados em diferentes espécies baleia foca pato tá tudo aí que é tipo de espécie tá bom estão vendo tem baleia mas não tem peixe peixe pelo menos não foi identificado são mamíferos e aves tá principalmente que o vírus tem essa adaptação é não seria codonio é o quaiu que é um agora não lembro o nome português é o pássaro da Austrália se eu não me engano é tá 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 aqui os H a diferença que tem tá bom que que é isso daqui bom vou pedir em prova entendi pode tem problema isso daqui gente só mostrando pra vocês análise filogenética do vírus do H5N1 tá que ela tá relacionada a epidemia em 2006 então nada mais é se fosse uma árvore genealógica da descendência desse vírus então olha a quantidade de genomas diferentes que são relacionados a esses vírus essa 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 esse tipo aqui vamos lá esse tipo de vírus aqui né que tá aliscado em azul e em vermelho tá olha a descendência olha o quanto você tem de relações filogenéticas entre diferentes espécies de influenza vírus Loi vamos lá tá então o que que isso mostra pra vocês que isso daqui é uma miscelânea de genomas é uma mistura cada vez maior um ressortimento cada vez maior de diferentes espécies que envolvem tanto de suínos tá como também de aves diferentes espécies de animais tá aqui o A é pra só com relação sequenciando o segmento do que tá relacionado a codificação da proteína hemaglutinina e aqui o daniaraminidase tá só um isso daqui eu fiz o sequenciamento somente de um segmento do genoma imagine se fizer de todos isso daqui gente que fez o mapeamento tem um site internet se vocês quiserem pesquisar é chamado de Gen Bank o banco genético tá lá são depositadas todas as sequências genéticas de tudo que é patógeno de tudo que é espécie de animal tem o problema do genoma do genoma humano tem tudo lá tá então muitas vezes alguns estudos que são estudos moleculares que fazem o sequenciamento por exemplo no genoma de um vírus pra saber se tem relação por exemplo se é o mesmo vírus que foi identificado no exterior faz uma análise filogenética e constrói o que a gente chama disso daqui de dendograma tá que nada mais é só fazer atividade e ver lá qual que é o grau de similaridade que tem com as outras sequências já depositadas então quero saber por exemplo computador que influência vírus que foi identificado no município de areia será que ele tem correlação ou similaridade com uma estipe viral também que acomete sei lá suínos no Paquistão por exemplo você vai lá pesquisa e vê lá que tem como você colocar e acaba o que fazendo essa comparando essas sequências tá isso te dá uma forma de descendência também com relação a isso não é a gripe não a sazonal é a influência viária tem geralmente você tem os que chamam os dominantes dos grupos dos classes que são estipes padrões que é uma cepa padrão para todos para um determinado suíno a cepa padrão é essa que é mais frequentemente que é mais dominante tá relação a isso isso daqui é o H5N1 como que estava disperso no continente asiático agora a gente tem no México tem nos Estados Unidos mas principalmente no México tá H5N1 o Brasil está livre não tem nenhum relato do H5N1 tá isso é bom graças a Deus tá bom e aqui só listar para vocês as infecções de importância veterinária então você tem e aqui é um problema muito grave na questão da influência equina a influência equina ela faz parte de um programa nacional de sanidade dos equídeos tá por parte do Ministério da Agricultura que entra nas mesmas tem uma vigilância a mesma coisa que tem outras doenças infecciosas como a anemia infecciosa o momo a encefalomia elite equina tá e a influência equina tem uma preocupação muito grave tá o vírus da influência equina os principais sorotipos é o H7N7 que é o maior tá que é o mais predominante só que de uma década pra cá tem ganhando muito espaço o H3N8 tá que é chamado aí o o subtipo né influência equina o Equi2 tá que foi originado aí uma nova cepa também relacionada e obviamente que o problema que traz é problema respiratório dificuldade respiratória tem secreção nasal tem uma série dificultosa ainda mais isso é muito relativo ainda mais o animal que precisa tanto da performance dele seja pra transporte pra prática né de equestre e por aí em diante tá no Brasil amplamente disseminado então tem no Brasil inteiro esse diagnóstico realmente é feito é clínico né pelo problema respiratório que o animal tem tá mas você tem sorotipos e já foram encontrados tanto o Equi1 quanto o 2 no Brasil tá isso não tem no mundo todo praticamente você tem influência equina tá não tem como relacionar então causa esse problema né a apatia do animal devido a dificuldade a dificuldade respiratória mesmo que o animal tem tem uma congestão de via aérea com o animal ele fica tem dificuldade pra respirar tá certo coriza você tem toda uma edema aí de face também relacionado tá mas é uma doença que ela é controlada né na forma porque você tem vacinas tá então você tem uma vacina aí não tô fazendo propaganda mas é um dos poucos que eu conheço aí a Lexington que ela é polivalente então você tem toxina tetânica você tem pra cefalomielite né a do leste tá em diante aqui é o maior problema né a gripe a influência suína também chamada de gripe suína mas como vocês serão veterinários que tem um amplo conhecimento técnico vocês vão falar influência suína né gripe quem tem não é o suíno né daí seria gripe de porco mas não gripe suína né sempre falar que suíno não é porco né vamos lá bom então causado também por influência vírus A e aí demanda uma variedade muito grande de formas clínicas com umas mais patogênicas ou umas mais severas né mas com uma civilidade muito maior né uma virulência maior algumas estipes virais outras menos tá e tem dois subtipos o H1N1 que foi o mais conhecido né devido a pandemia de 2009 mas você tem outros o H1N2 H1N7 outros genótipos aí diferentes tá são H3N2 e por aí em diante mas o principal é o H1N1 aí que a gente viu e no Brasil não há casos confirmados do H1N1 em suínos lógico população humana você teve casos aí na época tá ainda tá tendo né do H1N1 também mas não há casos de suínos foram diagnosticados tendo casos problemas aí pelo H1N1 tá bom isso é importância também porque passa a ser uma doença de rebanho e obviamente você tendo o caso num rebanho você tendo o caso no animal é necessário o abate de todo o lote devido a problemas aí questão de propagação já que são fontes de infocção e é uma barreira comercial tá a influência suína mas no Brasil não tem casos nunca teve casos de influência suína ok pois é tudo junto aqui né nem o presunto fazer aí bom a influência suína só lembrando também né que o grande problema foi isso daqui né então tem né a influência suína obviamente ganhou essa grande repercussão devido a transmissão para seres humanos tá devido a seres humanos né então é a preocupação foi feita uma ampla campanha vacinal que é feita até hoje né com relação a isso e também né nunca se vendeu tanto álcool em gel na vida que nem foi na época quando 2009 até hoje né estão em vários locais espalhados potinhos com álcool em gel né que fez a festa aí de quem tinha alguma empresa ou montou uma empresa com álcool em gel tá certo a cara dos dois aqui né esperando só vendo próxima é minha vez vou gritar do mesmo jeito tá e a gripe aviária né a influência aviária melhor dizendo que o primeiro relato foi 1878 é o maior problema sanitário é com relação a medicina veterinária tá gente então tem a gripe aviária é uma das principais também a severidade ou a virulência da estipe tá relacionada com a gravidade dos quadros tá e aí a gente vem uma definição por parte da Organização Mundial de Saúde Animal que divide as espécies de influência vírus aviário em dois grupos os influência vírus a influência aviária altamente patogênica que são aquelas espécies aqueles sonotipos de influência aviária que tem hemagglutinina do tipo 5 e do tipo 7 tá qualquer relato qualquer descrição de casos de influência aviária é obrigatória essa tipificação em qual para saber se tem H5 ou H7 eles vão ser classificados como altamente patogênicas que essa sim tem necessidade de fazer o abaixo de todo o plantel é interditada a propriedade você tem uma interdição inclusive de município é uma forma como o trânsito controlado de pessoas até que tenha resolvido todo o quadro tá que infelizmente para resolver é necessário o abaixo de todo o lote e ainda obedece um raio de limitação se tem outras propriedades outros lotes também devem ser abatidos também tá é um grande problema com relação à gripe aviária as outras estipes virais que não tem hemagglutina do tipo 5 e 7 já são consideradas de patogenicidade média que antigamente chamavam de baixa patogenicidade tá mas a nomenclatura mais atual são as né influência aviária de patogenicidade média ou moderada tá bom relacionados a isso que já são os outros problemas aviários que não tem o H5 e o H7 de qualquer outro tipo de hemagglutina tá bom todos os subtipos já foram identificados tá então são os 12 tipos de H e os 11 né de 1 ao 12 aqui praticamente e o N de 1 a 11 tá corrijam aqui não são mais 9 preciso de atualizar ali tá que já foram identificados os mais recentes principalmente o H5N1 tá que é um dos mais importantes aí relacionados a gripe aviária tá bom e no Brasil não tem registro tá bom por que que há preocupação então no Brasil com relação a gripe aviária se nunca teve caso lógico também mas tem imunização para as aves o que é o que é o maior exatamente pelo papel do Brasil na agricultura na produção mundial de aves hoje como maior produtor né Guarabira sendo a grande potência aqui tá mas qual que é o outro problema o Brasil é rota migratória de aves né é rota de ave migratória também também né então você tem trazendo aves ninguém sabe o que essas aves estão chegando aqui trazendo qual é o tipo de influência que tá vindo podendo né e hoje um dos grandes hoje não já um bom termo um dos grandes desafios de um avicultor é manter o aviário livre de aves silvestres né porque vem atrás de alimentação você vem atrás de os goedores e coisa assim né então tem que manter livre então isso é um dos grandes problemas e faz o Brasil ser uma população de risco sim tá apesar de nunca ter tido nenhum registro tá bom então gente a questão da influência aviária né ou mesmo a influência equina falando de modo geral os ortomixovírus tem essa característica peculiar que é a questão de ter o genoma segmentado a questão do ressortimento que determina a maior variabilidade entre os diferentes tipos produzidos de vírus tá principalmente com relação ao ressortimento tá certo então se a gente for falar de característica específica a gente fala de uma família viral foquem nesse tipo no estudo com relação a essa segmentação a questão do ressortimento a variabilidade genética tudo bem dúvidas não e aqui é o problema né então tipo de que gás é aviário e não é à toa né gente que você tem aí a transmissão maior nos países asiáticos em decorrência do aspecto cultural das formas variadas de criação né tem toda uma série de situações tá bom acho obviamente que você tem que fazer o abate o edema de face que acontece tá tá certo e aí você tem essa questão tá aqui são os dados 2006 quando houve o surdo então aparecimento de diferentes casos aqui da infecção aviária em humanos aqui casos em humanos tá transmitidos o quanto se disseminou também tá envolvendo os diferentes tipos patogênicos que estão em aves também em na população humana oi tem tem mas a mortalidade é alta para a gente é pessoas imunossuprimidas tá então aqui os abaixo questão da imunidade que é feita nos animais tá mas logicamente daqui é feito aqui mostrando para vocês o abaixo de todo o lote e esse é o grande problema né porque justamente interfere não é uma doença não é um vírus espécie dependente ele é um vírus também que tem uma alta adaptação possibilidade de adaptação população humana justamente as medidas de prevenção se deve ao abate de todo o lote de um H5N1 justamente por ser um dano um risco à saúde pública também